Legal! Outra coisa interessante que dá para fazer a mais aqui com o ECMA 6 é umas maneiras mais interessantes de declarar, de, na verdade, atribuir valores a variáveis, né? Então, atribuições avançadas, né? Então, isso aqui é uma atribuição, estou atribuindo o valor 1 à variável x, certo? Agora, isso aqui, ó, isso aqui não dá para fazer, agora dá, né? Eu estou declarando e atribuindo duas variáveis aqui, só que aí eu estou dizendo aqui com o cochete, né? Que o que vem depois é um array, tá? E aí eu vou associar aqui 1 para 1, né? Então, o x vai ser 1 e o y vai ser 2 aqui, se eu fizer isso daqui, beleza? Então, x é 1 e o y é 2, né? Se eu tivesse isso aqui dentro de uma lista, L, né? Se fosse assim, 1, 2, 3, 4, 5, né? E eu fizesse isso aqui, var x, y é igual a L, ia dar o mesmo, né? O x ia ser 1, o y ia ser 2 e o resto dos elementos de L seriam ignorados, tá? Se eu não quisesse ignorar o resto dos elementos de L, eu poderia fazer isso aqui, ó, né? Boto três pontinhos aqui, aí significa que o x vai ser o primeiro E o y vai ser um array com o resto, começando do 2 para frente aqui, olha só que interessante Declarando o x e o y desse jeito, então o x vai ser 1 inteiro E o y vai ser um array, certo? Outra maneira é pegar e falar, ao invés de declarar variável com cochete, desse jeito, declarar com chaves, né? E aí o javascript vai supor que o que vem aqui depois é um objeto, certo? Então, aqui eu tenho um objeto, né? Objeto z, deixa eu dar um clear E aí, o que ele vai pegar? Ele vai procurar aqui um atributo a dentro do objeto z E um atributo b dentro do objeto z E vai criar as variáveis a e b desse jeito aqui, certo? Então, eu posso pegar e falar isso aqui Eu posso, inclusive, falar a, b, k, né? Ele não vai achar o k dentro de z O que vai acontecer? O a vai ser 1 O b vai ser 2 E o k vai ser z.k, que é a defined Beleza? Nossa, Tony, parece bastante com o cara que você explicou dois vídeos atrás, né? Essas passagens de parâmetros para a função Então, eu tenho aqui a função desse jeito aqui O que mais? A função desse jeito aqui É bem parecido, né? É realmente, né? Basicamente, tudo que você pode fazer na hora de passar parâmetro Porque aqui, basicamente, você está fazendo a atribuição daquela, né? O que funciona lá vai funcionar cá Tá bom? É isso É isso Esse foi rapidinho também Até o próximo Falou, valeu! Tchau! Tchau!